E aí pessoal, continuação aqui na gameplay Diablo com a Arqueira Então assim, muita coisa mudou né, comparado ao último vídeo Vocês podem ver que eu dei uma mega farmada no ouro Então eu já estou utilizando aqui o arco e flecha Eu já tenho muito mais dinheiro, vocês podem ver Olha o tanto de ouro que eu tenho aqui Porque eu fiquei duplicando assim esse arco e flecha Para fazer uma pancada de dinheiro Então vamos dar uma olhada se tem algum item novo assim E outra coisa que também me ajudou bastante É a aqui na bruxa Vocês podem ver que ela já Eu comprei esse item e acho que ele me custou 126 mil de ouro Né Mas isso aqui para vender, é lógico que ela não vai dar o mesmo preço Vai dar um preço bem menor Então para vender, acho que em torno de uns 30 mil Deixa eu ver, cadê Vai aparecer aqui, eu vou vender Ó, 30 mil Então vamos supor que eu dupliquei ele 4 vezes Se eu dupliquei ele 4 vezes Vai dar, vai dar uns 120 mil assim Fácil Né Então Demora Tipo para você comprar Sim, porque você vai ter que ficar duplicando o ouro O 5 mil de ouro, né Mas isso aqui Uma vez que você compra esse item Para você fazer os próximos dinheiros Fica muito mais fácil Então foi através disso que eu consegui Bastante ouro aqui também, né E eu também dei uma farmada na magia fazendo isso aqui Você salva o jogo Você carrega novamente, fala com ela E vê se ela vai atualizando os livros aqui Então se tiver livro, você compra E vai lendo mais vezes para melhorar A potência da magia E também o consumo de mana, né Então toda vez que você lê Minus vai ser o consumo E vocês podem ver o tanto de magia Que eu dei uma farmada Enquanto Eu também não fiquei gravando Senão ia ficar bem cansativo, né Então Você salva Ó Eu tenho tudo isso de magia, né Então a única magia que me falta É aquele do Nova Mas cara A magia do Nova é uma coisa assim Muito difícil Muito raro você conseguir Então já tenho o Fireball, né Em levels mais fortes, né Ó Fireball Level 5 Então ele consome 10 E dá 85 A 140 Eu tenho o Teleport Teleport, Teleport Golem também, né São Teleport Eu acho que você precisa de pelo menos 580 108 de média Ou 105 Ou 108 de média Para você poder Ler o livro Então eu fiz vários macetes Para Combinar com o anel Ou item que dá mais de média Que é assim Meio que você Dá um bypass, né Para poder ao menos Ler o livro E obter a magia Então Essa é uma das sacadas, né Do Diablo O legal está você Ficar farmando E conseguir Ótimos itens Principalmente também Reforçar as magias Então Aí que está a graça Desse jogo, né Então deixa eu fazer aqui Uma organizada Básica Aqui nos itens Eu sei que vocês odeiam Assistir isso Mas Aí que está a graça Do jogo Você organizar o inventário Então vamos dar uma Descida aqui No Hell Ótimo Olha a armadura Que eu tenho também Ele é meio feio Aqui, né Mas Mas pelo menos Ele me dá bastante Assim de proteção Opa Caramba Quase que eu morro Deixa eu usar O Mana Shield Mana Shield Eu vou usar Fireball Acho que da última vez Eu não estava com Fireball Agora eu tenho Então ela vai tomar Uma bola de fogo Toma Nossa Morreu Morreu em um tiro Mano Nossa Tomou uma Uma bola de fogo Assim na cara Então Eita Realmente Cara Faça um Quando você estiver no Hell Aqui Nesse mapa Você Tem que ter Essa magia Bola de fogo Esse Fireball Então eu recomendo Muito Então a gente Conseguiu aqui Alguns escudos Eu vou deixar assim Guardado Caso eu Deixa eu soltar Um portal aqui Só para indicar Que tem um item Então Acho que Aqui vai ter Vários itens legais Então eu vou ter Que dar uma subida E descida na cidade Várias vezes Então deixa eu Setar aqui O Fireball Eu não tenho Rags Ok Soltou um Fireball Nossa Matou dois Em um só Para ver assim O quão Forte é essa magia Então é uma das Segundas magias Que eu mais Que eu mais gosto Ou a terceira Não sei Xenlight nem até que gosto Mas é que Às vezes assim Ele Às vezes Ele erra Às vezes Muito Então a taxa de mortalidade Assim é Às vezes É um pouco baixo Então eu prefiro Assim o Fireball Ai caramba Errei Onde que tá Estava Guardian Item comum Não vou pegar Só vou dar uma explorada Nesse canto Só pra Ver que eu já Opa Tem um cantinho Aqui Então vou Visitar Fazer Acho que eu vou Vou pegar esse livro Eu vou dar uma lida E depois Pera um pouco Destruir aqui Os barril Eu vou Abandonar aqui O Pera um pouco Ai caramba Depois eu volto Toma um Fireball Mais um Fireball É muito louco Mano Essa magia É tudo de bom É aqui Acho que já Já passei Então vou Só vou Da manhã Opa Aê Level Up Eu vou focar tudo No vitalidade Porque o Dexter Depois Nesse vídeo Eu vou estar mostrando Como farmar Os atributos Tá Então Mais um Fireball Aí vocês vão ver Que eu vou subir Assim de Atributo Assim muito mais fácil Do que eu ficar Duplicando O Elixir Dexter Porque Mano Eu ficar fazendo isso Cento e Cem vezes Pô Cento e trinta vezes É É uma encheção De saco Então Deixa eu ler Aqui o livro De uma vez Eu vou Vou jogar o escudo Cadê Poção Acho que Nossa Tá Tá Vermelho Ai que Droga Eu vou dar uma subida Na cidade E destravar aqui O A passagem Aqui Então Eu já destravei Vou dar uma passada Aqui No Pra identificar o item No King Elder Na pedra Eu vou Guardar o escudo Deve ser um escudo Legal Então Se eu tiver que Assim usar o O espada O kit espada Escudo Eu vou deixar ele Guardado Pra No caso futuro Deixa eu ver Isso aqui Resiste a magic 51 Vale a pena Esse foi O que eu peguei E outro Sete Sete De tudo Eu acho que Eu vou vender Ele Né Eu vou Vou ler Né Depois eu Aumento o magic Então Esse é o macete Que eu faço Eu deixo alguns Anéis Que aumenta O magic Temporariamente Só pra ler O livro Né Aí uma vez Lido Eu não vou Precisa ter o magic Tão alto Então Esse é o Macete Né Do Do jogo Se bem que Eu podia ter Decido no Portal Né Mas Vamos descer aqui Pela passagem Pela passagem É Cata que os poção Acho que por aqui Acho que tinha uns itens bacanas Não sei Acho que tinha um hack De De Armas e de escudo Oh Scroft Nova Essa magia é boa Cara Esse livro do Nova Eu nunca consegui Até agora Cara É bem raro Você conseguir Livro de Infra Vision Também Eu não consegui Livro de Qual mais? De identificar Também eu não consegui É bem raro Engraçado que Existe Scroft Se existir Scroft Tinha que ter magia Né Mas Acho que Meio que força Pra Opa Meio que força Pra você usar Ovo Ovo Quem Né Aí tem Acho que Vários itens Eita Acho que Vou Vou Ó Acho que Vou Abandonar Aqui Alguns itens Pra ficar Pra não Fazer Assim Várias Viagens Várias Né Várias E aí E aí E aí E aí Aí peguei esse Axe, vamos... Vamos ao portal Tinha um Hags também por aqui Será que peguei aquela hora? Aí vamos aqui Identificar o item Acho que eu vou fazer mais umas duas viagens, porque ainda tem uns itens bacana, né? Esse item, esse machado é bom, mas... Vocês sabem que eu não gosto de machado, eu gosto assim de espada e escudo Nem sei se ela vai ter força, né, pra levantar o machado Uau, o que eu posso fazer para você? Oh, 10 mil Olha, ele rouba 5% de mana, então é uma arma... Legal, né? Então vou... Vou deixar ele guardado Pra... Pra casa assim eu utilizo, então... Vou deixar ele guardado assim, eu acho que é um item... Bacana Vamos voltar lá, né? Pra pegar o restante dos itens... Acho que tinha escudo por aqui Eu não lembro Ou se eu peguei Tinha um Hags aqui, eu vou pegar Mais um hack... Deixa eu pegar aqui a armadura... Ou outra armadura... Acho que eu vou abandonar mais... mais negócio aqui, porque... assim eu faço menos viagem... Opa, opa... Opa, long ball? É... Vamos dar mais uma subidinha aqui na cidade... É, esse vídeo é mais pra farm, tá gente? É... vocês vão... Eu vou mostrar assim... Hum... Já, já... Como eu farmo os atributos... Né? Uma vez que você entra no Hell, você consegue farmar os atributos... Então... Eu vou estar mostrando isso pra vocês... Ou... Vamos ver... 43... Ó, vamos ver... Vamos checar aqui a diferença entre um e outro... Ó, outro dá 8 de tudo... Então, 93, 76... Precisamos... Aí dá pouco... Então... É... 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 Ou... acho que eu vou permanecer com... Com outro... Com a outra armadura mais... De uma classe inferior... Mas ele protege mais, né? Mas vocês vão ver assim que... Vamos vender Huggies e esse aqui, oh, 19 mil Ele até que dá um pouco mais de dinheiro Vocês podem ver que o arco que eu tava usando, ele tava dando 14 Então vou vender esse arco A armadura tá me dando 19, então pô, vale a pena 13 mais ou menos, 14 mais ou menos, tá? Então, essa armadura pra eu ficar duplicando é bem melhor pra fazer um pouco mais de dinheiro Então vou deixar ele guardado Ah, vamos... Ai, dinheiro, eu tenho que... Caramba Eu tenho que... Tô sem espaço, então Vou deixar guardado aqui no meu banco No meu banco a céu aberto Então eu posso jogar os itens porque eles não são itens duplicados Eles são itens teoricamente legalizados Porque eu fiz aqui a lavagem de dinheiro, né? Eu vendi o item duplicado Então o ouro em si, ele não é duplicado Vocês conseguiram entender o raciocínio? Então, esse é o macete Só vou dar mais uma passada aqui pra pegar os... Os itens restantes aqui Uma espadinha Longsword Um machado aqui E... Vamos ver se essa armadura é boa Gothic Plate Deve ser bom Uh, deve ser bom, cara Tô na expectativa dessa armadura Assim já... Já muda a roupa Ela já fica um pouco mais coberta Então deve ser assim... Deve ficar assim show de bola Se bem que... Essa roupinha também, ela tá bem gostosinha, né? Vou ver agora É, mais ou menos Vamos ver isso aqui Essa é a espada Acho que... Cara, não sei se eu deixo ele guardado Não sei Vamos ver quanto custa o armadura Ó, a armadura é 30 mil Então pra eu duplicar item Cara, ele vai ser muito bom, né? Vamos comparar se realmente Com a minha outra armadura aqui, ó É 93 84 Mas a diferença é que Esse... Essa armadura de outra classe Ele vai dar menos 4 de dano, né? Todo inimigo que tentar me... Me... Me bater Vai causar menos 4 de dano pra mim Então... Eu acho que é um atributo assim que... Apesar de ele tirar um pouco assim Da... Armor Class Acho que vale a pena Manter Então eu vou... Vou trocar, né? Por essa armadura Você pode ver que a cela já... Já tá com uma outra roupa assim Ficou bem... Ficou muito bacana, cara Então... Ficou legal Uau! O que eu posso fazer para você? Aí... Vocês podem ver que o outro Ele tá... Tava custando o quê? Eu posso vender por 30 mil Então pra fazer dinheiro assim Vai ser muito... Muito mais fácil, né? Então... É com ele, né? Que eu vou... Vou duplicar aqui Os enter... Deixa eu... Caramba Deixa eu dar uma organizada aqui Eu vou duplicar Aí vou... Colocar aqui Aí eu vou... Dar uma pequena editada no vídeo, né? Pra... Pra mostrar pra vocês, né? Eu vou duplicar aqui esses itens E eu já volto Já dei uma pequena editada aqui Já tem aqui duas armaduras Vou vender eles E... Já ganho assim, ó 60 mil assim Fácil, fácil, né? Aí tô com dinheiro Então se eu tenho dinheiro Fica muito mais fácil Eu comprei elixir Então eu salvo antes Eu vou aqui no pep E eu vou comprar o único atributo Que tá faltando Que é o dexter Então eu vou aqui Vou comprar a expulsão faltante É lógico Eu vou aqui no dexter Eu vou comprar... Ó, ele tem três Então eu vou comprar um Dois E três Pronto, eu comprei, tá? Aí você sai Salva o jogo E... Carrega Aí vem aqui Fala com ele novamente E ele vai mudar Aqui não tem Aí você faz a mesma coisa Aí eu dei uma editada no vídeo Senão aí fica assim Bem cansativo Eu fiz isso trocentas vezes Eu fiquei comprando vários Poção de dexter Né? De destreza E dei uma olhada Ó Ó o quanto que eu tenho Então é... Depois é só você ficar clicando aqui Com o botão direito Né? Então pra você subir a tributo Assim fica muito mais fácil Do que ficar duplicando Um por um A... A... Poção de elixir Né? Então ó Já pulei pra 137 Aí eu vou fazer o mesmo esquema de novo Eu vou duplicar aqui Triplicar Quadruplicar o... O... Armadura Vou... Vou vender ele Vou fazer dinheiro E eu vou comprar elixir Tá? Então Você vai fazendo isso Trocentas vezes Acho que... Aí depois você vai conseguir atingir o topo Que vai ser 250 Né? Então eu já dei uma editada no vídeo Já consegui triplicar aqui o item Vou vender todos Aí eu vou voltar Ai caramba Tô sem espaço Então vou... Vou limpar aqui um Né? Aí vai dar espaço Pra poder vender Aí você vai fazendo isso assim Várias vezes Que pra você subir o atributo Assim vai ser muito mais rápido Do que você ficar duplicando O... O elixir de Dexter Né? Então eu vou fazer Vou ficar fazendo isso assim Nesse vídeo Né? Talvez assim Ahm... No próximo assim Ahm... No próximo vídeo Vocês vão ver Que eu já vou estar masterizado tudo Força Magic E destreza Né? Vou voltar com esses três itens Assim No full Né? Ó Aí eu comprei um De strength sem querer Né? Mas Dane-se Eu vou Vou gastar aqui Então pra você subir aqui Os atributos É assim É muito rápido É muito fácil Ó Já tô com 155 Gente Então foi Foi assim Fácil Foi muito rápido O que ails você, meu amigo? Aí eu comprei mais poção Pra fazer aqui A multiplicação Né? Da armadura Né? Então assim É um lance Assim que Vale a pena Eu Recomendo Tá? Então só vou fazer mais uma vez Aqui pra vocês Salva o jogo Duplica Vende E então faz esse esquema Então No próximo vídeo Vocês vão ver Eu já masterizado Né? De Dexter Então eu vou dar uma cortada No vídeo Senão vai ficar assim Bem cansativo Tá? Então É Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu O que ails você, meu amigo?